Olá pessoal, aqui é Fábio com o canal Curioso. Minha gente, hoje vamos falar de três curiosidades femininas que aconteciam no cangaço. O que as mulheres mais faziam no cangaço? É, vamos falar sobre isso, mas já peço a vocês que curtam, compartilhem, deixem o like, deixem aquele velho comentário aí no vídeo, pessoal. Agora, vamos para o vídeo. Primeiro, por mais que pareça revolucionário, a inclusão de mulheres no cangaço não mudou a dinâmica que já acontecia entre os homens do bando. Os cangaceiros já eram responsáveis por cozinhar e lavar suas próprias roupas. Eles também sabiam costurar, inclusive o Ampeão fazia isso desde criança. Não sobrava muito tempo para as moças. O papel delas no bando é ser companhia a seus maridos. Sendo basicamente as mulheres do cangaceiro, elas ficavam responsáveis por ajudar na costura e na organização do acampamento. Mas não tinha nenhuma função além disso. Segundo, as cangaceiras não tinham nenhuma função estratégica no grupo, nem mesmo Maria Bonita, que era a esposa de Lampião. Elas, portanto, não participavam dos conflitos e ações realizadas pelos homens nas cidades, mesmo que isso fosse grande parte da rotina do cangaço. Diferente dos homens, não recebia a arma do bando. Elas só podiam carregar uma pequena pistola para atirar para cima, caso se perdesse do bando. Isso era uma estratégica de vocalização deles. Ou, se no caso, para se defender de algum policial. Só isso, nada mais. E terceiro e último, é fato que uma das funções das mulheres no cangaço era mais para ter relação com seu marido. A realidade do bando era também mais sobre isso, sobre ter relações sexuais. E mesmo assim, isso não era tão constante como se pode imaginar. E isso acontecia devido a uma série de suspendições e crenças dos cangaceiros, que também fazia parte do contexto dos bandos de Lampião em geral. Dessas crenças, era o corpo fechado. Eles acreditavam que ter relações abriu o corpo dos homens, fazendo com que eles ficassem desprotegidos das barbas da polícia. Por exemplo, o pior de tudo, que não era fácil fechar o corpo novamente. Eles tinham que se purificar e, mesmo assim, não sabia exatamente quando isso aconteceria. Bem, pessoal, aqui é só três curiosidades sobre o cangaço feminino, sobre a participação das mulheres no cangaço. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, quem gostar, curte, compartilha, deixe o like e valeu, pessoal!